Música Hoje é o último dia do rodeio de Itajobi. Quem fecha o evento com chave de ouro é a cantora sertaneja Nayara Zevedo. Ela se apresenta a partir das 7 da noite no recinto de rodeio da cidade. A entrada é paga e o convite pode ser comprado no local do evento. Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara. Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono. Ainda neste sábado, a partir das 11 da noite, tem show com a dupla Luísa e Maurílio. A apresentação será realizada na The Club, em Rio Preto. Luísa, dona de uma voz forte e marcante, chama a atenção em cada tom que alcança. E Maurílio traz encaixe e harmonia perfeitos, como a segunda voz da dupla. Os ingressos são pagos. Pra que isso? Ele não vai deixar descer. E amanhã, o Bloco Pirraça faz festa no recinto de exposições de Rio Preto. São cinco atrações. Quem se apresenta primeiro a partir das 4 da tarde é a dupla Kleber e Cauã. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O nosso santo bateu. Em seguida, o show é com a dupla sertaneja Matheus e Cauã, que vem conquistando espaço no mundo sertanejo com suas canções, vozes e talento. Quem se apresenta também em Rio Preto é a dupla queridinha Jorge e Matheus. Eles são responsáveis por algumas das levadas mais animadas do sertanejo universitário. Os goianos são considerados uma das principais duplas sertanejas do Brasil. Para mudar um pouco o ritmo da música, tem a apresentação do DJ Alok. E para fechar essa mega festa, tem as coleguinhas Simone e Simária. Muita música boa vai rolar. O evento é domingo no recinto de exposições de Rio Preto. As apresentações começam às 4 da tarde e os ingressos são pagos. A abelha sempre volta.